Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal Gente, aqui eu estou fazendo um fechamento de vitrô, certo? De janela Aqui eu fiz uma coluna, tem outros vídeos, tem outros passo a passo Fiz uma coluna aqui e uma do outro lado Do outro lado não vou mostrar porque a claridade do aberto aqui vai ficar escuro o celular Aqui está um pouco escuro porque aqui tem uma tábua aqui atrás de mim Para escorar a lá e certo? Aí ficou um pouco escuro Então aqui gente, eu fiz essa viga certinha, tamanho do vitrô, um centímetro Vim aqui, calcei aqui na tábua, ela está solta Agora eu vou encher gente, está só apanhada No outro vídeo, no outro passo a passo Vai mostrar gente, como é que diz, como é que está, ok? Eu peguei esse ferro daqui, ultrapassei lá para trás Foi 20 centímetros aqui ultrapassado de ferro e vim do outro lado Para dar segurança, certo? A viga veio até aqui, mas o ferro ultrapassou Mas o que eu quero falar gente, é dessa ferramenta Olha só, já tem alguns vídeos dessa ferramenta aqui Isso aqui gente, eu encontrei essa ferramenta lá no Pará, ok? Algumas pessoas falam assim Zé, você pega e faz assim, põe um tampão Só que o tampão fica liso Com essa rodinha de madeira, sobra um pouco para você pegar aqui Na hora de encher e de virar, fica bem mais fácil E se você pôr um tampão, é bem mais fácil de fazer Mas, tanto fica ruim na hora de encher, que o tampão fica pegando no chão Não fica liso, né? Ok? E assim fica liso, fica melhor Aqui eu cortei chanfrado, essa aqui ó Já corroeu um pouco, certo? Se você conseguir um cano mais grosso, melhor ainda Aqui gente, essa alça Isso aqui gente, oferece a possibilidade Da gente trabalhar sem sujar as mãos, ok? Porque o concreto não vem aqui em cima E nem vem aqui ó Olha só aquilo aí, que legal Olha só minha gente Na hora de encher, não precisa de par E não precisa nem de tanta habilidade É só você chegou aqui ó Colocou aqui Encher uma vez Duas E já está legal Se quiser encher um pouco mais É só fazer isso aqui ó Sem pegar nada, viu? Olha só aqui ó Então aqui ó A perfuração é O buraquinho é pequenininho, né? Então aqui é só vir aqui gente E ele faz isso aqui ó Olha só como é simples Como é fácil aí ó Eu já tenho vários vídeos dessa ferramenta Certo? Olha aí ó Maravilha ó Lugares que seria impossível De entrar outra ferramenta Essa aqui ó Ela vem aí ó Tchau 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 Pois então meus amigos Ficamos por aqui Se inscreve no canal Ativa o sininho Um forte abraço Fui Tchau 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 Tchau